Estamos aqui com Pedro Rodrigues da Desafio Global. Pedro, temos uma pergunta para te fazer. Se a tua filha um dia te dissesse que queria fazer eventos, qual era o conselho que tu lhe darias? Primeiro internava, depois medicava, depois obrigava a fazer terapia. O conselho era para ser sempre justo e leal e tratar os outros como gosta de ser tratada e que seja feliz nesta atividade. Beijinhos! Obrigada!